Tema da nossa palavra, prosperidade de alma, repita comigo, prosperidade de alma, é isso aí. E o texto que nós vamos ler está lá na terceira carta de João, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, se você tem sua Bíblia, terceira João, versículo 2, diz assim, só tem um capítulo, então versículo 2, diz assim, amado, João falando a Gaio, seu amigo, seu irmão em Cristo, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vou repetir, amado Gaio, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo nos abençoe e nos ilumine, nos facilite o entendimento da tua palavra, trazendo para nós verdades. Ó Deus, que nós precisamos ouvir de ti, do teu Espírito para crescer, para amadurecer, e assim nos colocamos, ó Deus, como ouvidos para ouvir de ti. Usa-nos, toma a frente, que o teu Espírito Santo nos fale, nos conduza em tudo que for falado, em tudo que for ministrado, nesse púlpito, em nome de Jesus, que você diga amém. Prosperidade de alma. Assunto maravilhoso, todo mundo quer ser próspero, todo mundo busca prosperidade, prosperidade é algo que cai bem ao ouvido de qualquer pessoa. Todo mundo, se a gente fala de prosperidade, a pessoa fala, eu quero prosperar, quero prosperar na minha família, nos negócios, na minha saúde, nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos, eu quero prosperar. Mas, eu quero começar essa palavra, esse assunto, falando de, talvez, uma estatística inversamente proporcional à prosperidade, eu quero falar um pouquinho de falência de alma, prosperidade de alma, o inverso, falência de alma. Não sei se você sabe, durante todo esse mês de setembro, nós estivemos empenhados, comunidade internacional, os órgãos e entidades da área de saúde, o mês de setembro, amarelo, que foi uma campanha, na verdade, de prevenção e valorização da vida. Quantos sabiam disso, setembro amarelo? É uma campanha que fala de prevenção e valorização da vida. 10 de setembro, para você que talvez não saiba disso, ou não sabia disso, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. E o lema desse ano, do setembro amarelo, foi, se precisar, peça ajuda. Não sei se você pode falar isso para a pessoa assim, se precisar, peça ajuda. Você pode repetir isso para a pessoa? Infelizmente, o suicídio, começando a nossa palavra, tem sido uma realidade presente, aliás, muito mais presente do que a gente imagina e atinge pessoas de todo o mundo. De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, relatório 2022, são mais de 800 mil casos anualmente registrados em todo o mundo. Isso sem contar aqueles episódios que não são contabilizados como suicídio. Acredita-se que, ou estima-se, que mais de um milhão de pessoas no mundo anualmente se suicidam, tiram sua própria vida. Mais de 90% dos suicídios desses casos estão relacionados à saúde mental. Eu queria que você entendesse hoje que saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Você diz amém? Guarda isso no teu coração. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo, e Deus tem saúde para nós em todas essas áreas. Mas doenças, patologias como depressão, transtorno bipolar, escrisofenia, dependência de álcool e outras substâncias, tudo isso vão contribuindo para esse número se elevar a cada vez. São doenças da alma que precisam ser tratadas por profissionais da área de saúde. E a igreja, durante muito tempo, falou dessa questão como um tabu. E, às vezes, se você olhasse para alguém que estivesse sendo assolado, acometido, sofrendo por algo nas suas emoções, você falava que a pessoa estava endemoniada, você queria fazer uma oração, você queria repreender. Não havia sensibilidade, não havia discernimento espiritual para entender que aquela pessoa podia estar passando por um momento de dificuldade naquela área e precisava ser tratada. E as coisas foram acontecendo, e as coisas foram aumentando, e esse número só aumenta atualmente. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, em 2022, ainda mais pessoas morrem no mundo de suicídio, por exemplo, do que por HIV, por malária, por câncer de mama, e até mesmo nas guerras. No Brasil, os nossos registros apontam para cerca de 14 mil pessoas que cometem suicídio anualmente. Ou seja, em média, 38 pessoas tirando sua própria vida por dia. Você pode imaginar isso. São números alarmantes, são números tristes, são coisas que, às vezes, não são ditas, e, às vezes, até são ditas, mas a gente olha e finge que não presta atenção, mas são coisas que mexem com a gente, são coisas que nos entristecem, são realidades que nos entristecem. O suicídio, hoje, é a segunda causa de morte na população brasileira de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos. Galera da Zoe, galera da Vibe, é a segunda causa de morte. E a gente não sabe. Eu tenho uma foto que eu vou pedir que a galera da produção me ajude a passar. E está aqui. Para cada uma pessoa, uma pessoa que entra no hospital por conta do suicídio, três pessoas tentaram e não chegaram no hospital. Para cada uma pessoa que chega no hospital porque tentou, cinco pessoas, dessas pessoas, cinco planejaram aquele ato. E 17 pessoas pensaram. Uma teve coragem, mas 17 pessoas pensaram. E se a gente faz uma regra simples de matemática, a gente vai perceber que se um milhão de pessoas, aproximadamente, cometeram isso no ano, 17 milhões de pessoas no mundo pensaram nisso. Isso é um número muito grande. Nós, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, também temos sido afligidos pelas doenças emocionais. Se eu perguntasse aqui na igreja, eu não vou perguntar, não vou pedir que você levante sua mão, mas se eu perguntasse a você quantos daqui desse auditório, quantos que me ouvem aí pelo outro lado da internet, já foram procurar ajuda, já tiveram alguma consulta com profissional da área de saúde mental, já fizeram alguma terapia, já tiveram algum acompanhamento com o psicólogo, eu tenho certeza que muitos de nós levantaríamos as mãos. em geral, é um assunto que a gente precisa falar para o nosso povo, um assunto que a gente precisa falar para a igreja. Existe uma corrente que diz que você não pode falar porque você estimula se fala. Existe uma outra corrente que diz, não, você precisa falar porque as pessoas precisam entender que isso é algo que precisa ser dito e compreendido, e as pessoas precisam ser ajudadas. Eu entendo que a gente precisa falar sobre esse assunto. Na verdade, o Espírito Santo, durante essa semana, foi me trazendo esse tema no coração, e eu orei em relação a isso. Ontem eu passei duas horas conversando, duas horas, quase, com uma pastora psicóloga que dá assistência a pastores, que dá assistência a líderes religiosos. E eu falava, mas eu li uma monografia, estudando sobre esse assunto, eu li uma monografia que dizia, esses dados, isso acontece? Porque realmente eu não sei disso. E ela falou que acontece. Essa é uma realidade presente nos dias da igreja. Entre as doenças da mente, das muitas, a ansiedade e a depressão estão dentre as mais prevalentes. A que mais acontece, a que mais acometem as pessoas. Segundo o mesmo relatório que eu estive pesquisando da Organização Mundial de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Mas somente uma pequena parcela dessas pessoas têm consciência desse problema. Na verdade, a estimativa é que uma a cada pessoa no mundo terá depressão ou ansiedade. Será cometido por algum tipo de problema nas emoções ou algum tipo de disfunção que pode ser corrigida com o acompanhamento com o profissional na área de saúde e também por Deus. A gente crê em cura. Você diz amém? Mas significa dizer que para cada cinco pessoas aqui, uma vai passar por esse momento. Se você tem, eu tenho um banco aqui de, uma, duas, três, quatro, seis pessoas, alguém pode passar. Está dentro dessa estatística. Então, é um assunto que a gente precisa tratar. São doenças caracterizadas pela tristeza, pelo desânimo, pela desesperança, pela perda de confiança e autoestima, pelo sentimento de inadequação e inferioridade, entre outras coisas. Isso vai gerando dificuldades funcionais, dificuldades na vida das pessoas. As pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem se concentrar, as pessoas ficam ansiosas, além da conta, as pessoas têm instabilidade emocional, ficam irritadas, chegam a não ter um autocuidado com o seu próprio corpo. transtorno que afeta profundamente a qualidade de vida daqueles que são acometidos por esse tipo de patologia. estudos mostram para a gente, eu estou falando com vocês de estatística, de fontes fiéis, fidedignas, de fontes internacionais, estudos mostram que 85% dos pacientes com depressão têm ansiedade. e 90% dos pacientes com ansiedade serão acometidos por depressão. São tendenciosos a isso. Para a gente falar de depressão com mais clareza, com mais objetividade, a depressão é a causa mais incapacitante de todas as doenças que existem. Não tem nenhuma patologia hoje que seja mais incapacitante do que a depressão. No mercado de trabalho, nas empresas, nos ambientes, isso paralisa o ser humano. E muitas vezes, a gente é estimulado, essas doenças são estimuladas por gatilhos emocionais, às vezes, questões do passado podem gerar, pode ser um gatilho nesse processo do desenvolvimento desse tipo de doença, das doenças da alma ditas assim. Mas a Bíblia diz para a gente, eu quero lembrar para você sobre as questões do passado. Na tua vida, eis que tudo se fez de novo. Você diz amém? Sobre incertezas do futuro. Outro gatilho. Coisas que nem vão acontecer, que nunca acontecerão, que a gente se preocupa, que a gente gasta energia. Isso não acontece só contigo, também acontece comigo, acontece com todos nós. Preocupações financeiras. Jesus fala para a gente, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas, vocês serão acrescentadas. preocupações geradas por sentimentos, por mágoas, por ressentimentos, por falta de perdão. Olha, a Bíblia te dá um conselho sobre tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você diz amém? Às vezes, bullying. Às vezes, casos de assédio moral, assédio sexual. Às vezes, coisas simples que aparentemente para uma pessoa qualquer não tem absolutamente nada a ver, mas a própria aparência, o próprio peso, o próprio cabelo, a condição social, as exigências do estresse diário que a gente tem, das cobranças, das performances que são exigidas de cada um de nós, funcionam como gatilhos, mas é claro que eu não vim te dar uma aula sobre isso. Eu estou mostrando para você uma realidade que não está na Bíblia. Isso que eu estou falando para você são estatísticas da Organização Mundial de Saúde, estatísticas reais, que acometem a todo ser humano, inclusive aqueles que estão sentados num banco de uma igreja. e se você já passou por isso, você sabe da realidade do que eu estou falando. Eu estava conversando com a Bianca ali atrás e ela me falou uma coisa que eu parei para pensar. Ela está lendo um livro que fala sobre esse tema e o escritor falava o seguinte, cara, às vezes a pessoa que comete um ato desses, ele tem tanta sede de viver, ele quer viver, mas ele não consegue viver na angústia que ele está passando. Ele não consegue enxergar além e ele às vezes acomete um ato contra a sua própria vida. Eu já participei, infelizmente, de dois sepultamentos de pessoas que passaram por essa situação. Eu me lembro que o primeiro foi um jovem que eu fiquei assim, cara, o que eu vou falar nesses sepultamentos? O que eu vou dizer? Bastante tempo atrás existia ainda uma coisa que falava assim, olha, se você passou por isso, você vai para o inferno. Não sei se você pegou essa... Alguém já escutou falar nisso? Perdeu a salvação. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar amanhã? Me ajude. Passei uma noite buscando, passei a noite estudando, passei lá um tempão da minha noite procurando entender o que eu ia falar, buscando alguma coisa que alguém falou que talvez tivesse sentido. Para mim, não achei nada. Aí eu fui dormir e falei, Deus, me ajuda aí. Está contigo. E durante a noite, Deus trouxe algo para o meu coração. Eu acordei com uma convicção. Eu não sonhei, eu não tive uma revelação, Deus não chegou aí. Não, eu acordei com uma convicção. Cara, aquele jovem que você vai amanhã falar no sepultamento dele estava doente. E talvez a gente não tenha percebido, talvez a família não tenha percebido, talvez os amigos não tenham percebido, talvez nem ele mesmo tenha percebido. Ele, infelizmente. E Deus trouxe uma certeza no meu coração que aquele jovem não tinha perdido a salvação. E, por favor, entenda o que eu estou falando para você. Eu não quero ser aqui, sabe, entenda bem o que eu estou falando contigo. eu não estou fazendo, falando essas coisas para você falar, não, não perde salvação, eu estou tranquilo. Não. Eu estou falando para você entender como as coisas acontecem. Eu tive uma revelação de Deus ali que aquele cara estava doente. E quando alguém morre por uma cardiopatia, ele vai para o céu. Quando alguém morre por um problema no pulmão, ele também vai. Quando alguém morre em decorrência de alguma outra questão, vai, por que aquele cara não vai? Ele estava doente também. E há uma campanha, houve uma campanha durante esse mês de setembro falando sobre essas questões. E eu quero trazer para você uma visão bíblica sobre esses assuntos. A gente está falando de estatísticas, a gente está falando de relatórios, a gente está falando de fatos reais, que pode ter certeza são reais, não são fictícios. A gente não está falando de fantasia, são fatos reais. E eu estou feliz que você está me olhando. Essa é aquela pregação que eu não espero que você dê aplausos e aplausos e agite. Essa é uma pregação que você vai ouvir. E eu quero que as coisas que forem ditas aqui entrem no seu coração. Você pense sobre isso, você amadureça, você cresça, você, como o Joãozinho falou, esteja disponível como um templo, alguém da presença de Deus para abençoar a vida de pessoas que precisam de você. Você diz amém? E a gente então entra nesse assunto de prosperidade de alma, porque a Bíblia fala para a gente de prosperidade de alma. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus tem para nós. Respeitadas as esferas do profissional da área de saúde. E se você é, e se você tem, se você está sofrendo por algo desse tipo, vai lá procurar o médico. Os médicos são instrumentos de Deus nas nossas vidas. Pode ter certeza disso. Pessoas que Deus inspirou, os psicólogos, os enfermeiros profissionais da área de saúde são pessoas que Deus inspirou para ajudar a humanidade. Nós não temos nenhuma questão, nosso pastor é médico, nossa pastora é médica. A minha primeira formação é na área de saúde, se você não sabia. Minha esposa também, minha filha também está se formando lá. então a gente entende, olha e respeita o profissional, mas eu preciso passar para você uma perspectiva bíblica e o nosso tema é prosperidade de alma. E mais uma vez eu leio contigo esse versículo de Terceira João, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma. quando nós olhamos para o ser humano o homem o ser humano Deus nos constituiu de maneira tridimensional não sei se vai aparecer uma foto aqui mas o homem é um espírito ele possui uma alma e ele habita num corpo. Cada uma dessas esferas se relaciona com Deus com o ambiente de uma forma é no nosso espírito que nós recebemos a salvação mas é na nossa alma nossa alma é a sede dos nossos sentimentos das nossas emoções do nosso intelecto da nossa lógica da nossa razão dos nossos medos dos nossos conflitos é na alma e naquela parcela verde que a gente vai falar um pouquinho hoje é na alma que acontece a nossa alma é a sede dos nossos pensamentos e quando eu falo de alma eu linco a mente eu linco a pensamento eu linco a mentalidade ao contrário do que acontece na depressão prosperidade alma aponta para uma mente sadia depressão aponta para uma mente doente prosperidade de alma aponta para uma mente sadia e você sabe que a sua mentalidade ela vai definir e determinar onde você vai chegar na vida se você tem uma mente falida você pode ser levado a um ato extremo que te tire a própria vida mas se você tem uma mente próspera uma mente sadia você com certeza será abençoado por Deus sua vida será sempre um reflexo da sua alma sempre um reflexo da sua maneira de pensar sempre um reflexo do seu estado da alma sua vida será dessa forma e toda a bíblia fala e mostra para a gente desde o antigo testamento ela se desenrola nesse sentido mostrando o poder dos nossos pensamentos mostrando o que a saúde da alma é capaz de gerar ou também o que a nossa sensibilidade a fraqueza da alma é capaz de gerar Deus quando ele chega e vai libertar o povo de Israel do Egito ele podia ter conduzido o povo por um caminho muito mais tranquilo não é rápido mais fácil um caminho plano um caminho que não teria muito problema seria muito mais fácil mas ele não pôde fazer isso porque aqueles israelitas não tinham prosperidade de alma então eu não sei se eu consigo se eu vou conseguir mas eu tenho uma outra foto que vai te mostrar um mapa um mapa que você tem na sua bíblia e aqui em cima eu tenho uma rota Egito aqui Canaã aqui eu podia pegar um retão estão vendo aqui mas Deus leva o pessoal para cá para um caminho montanhoso para o deserto do Sinai um lugar espinhoso um lugar árido um lugar sem água eles podiam ter vindo por aqui por que não foram por que Deus não os conduziu por ali aquela terra era deles a gente pode ver resposta para isso em êxodo do capítulo 3 verso 17 18 minha versão da nova versão transformadora diz assim quando por fim faraó deixou o povo sair Deus não os conduziu pela estrada principal pelo caminho habitualmente feito que corta o território dos filisteus embora fosse o caminho mais curto Deus disse se eles estiverem que enfrentaram uma batalha pode ser que eles mudem de ideia e voltem para o Egito por isso Deus fez o povo dar a volta para o deserto rumo à terra do mar vermelho junto àquela península do Sinai na verdade Deus não os pôde levar naquele primeiro momento direto para a terra por conta da mentalidade eles não tinham alma próspera não tinham uma mentalidade próspera pensavam como escravos pensavam como pessoas que não iriam conseguir não acreditavam na promessa ainda não estavam preparados não possuíam prosperidade de alma por isso Deus os fez os elevou para aquela trajetória no deserto as palavras de João para Gaio na verdade nos ensinam que a alma pode ser abençoada Gaio era alguém que tinha alma próspera quando o João chega para Gaio cara eu cara faço votos que você seja tão próspero nos seus projetos na tua saúde como é próspera a tua alma ela mostra para a gente que a alma pode ter ou não um estado de prosperidade na verdade Gaio era alguém que recebeu de Deus essa revelação mas a gente a gente não vê no versículo que nós lemos João falando diretamente para Gaio Gaio você é um cara que tem alma próspera e alma próspera é vontade de Deus para todos seus filhos não está escrito isso simplesmente a Bíblia diz para a gente no livro na carta João fala para a gente olha cara você vai ser abençoado na medida da tua prosperidade na medida da prosperidade da tua alma assim como você pensar assim como for a tua mentalidade então a gente precisa entender que eu sou salvo em Jesus que a vida eterna me pertence que eu sou filho amado herdeiro mas que a minha alma precisa alcançar esse estado de prosperidade para que eu de fato usufrua da boa perfeita e agradável vontade de Deus você diz amém isso aí? amém a alma tem o poder de direcionar os nossos caminhos eu não sei se você já teve alguma experiência do tipo que o espírito está te dirigindo para uma coisa o espírito está te conduzindo para uma coisa e aí de repente você decide outra olha só a alma tem um poder tão grande que ela pode te levar para onde o espírito não quer que você vá a alma tem um poder de decisão tão grande então a nossa alma a alma do filho de Deus o homem da mulher de Deus precisa ser uma alma próxima próspera e se você crer nisso diga amém o espírito sempre sugere mas a direção e a decisão vai ficar por conta da nossa alma a prosperidade que nós experimentamos do lado de dentro ela vai se refletir na prosperidade que nós vamos experimentar do lado de fora pode ter certeza disso eu me lembro eu vou até citar um exemplo aqui eu não falei com a minha filha estou vendo as duas ali mas eu me lembro que quando a Vitória estava fazendo a vestibular não é Ana você vai 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 assim poder confirmar o que eu estou falando ela saiu fazendo a prova para algumas universidades e eu me lembro que ela falava assim pai eu vou passar para o FRJ e para o ERJ que eram as duas últimas provas os últimos dois resultados e aí a gente com o coração de pai apertado vai lá a prova para Terezópolis para Petrópolis para não sei onde para a de Caxias eu não sei como é o nome aqui da Barra tem uma também e aí ela ia passando nas provas e eu falava assim não filha eu vou fazer a inscrição só para garantir ela fala pai eu não vou estudar para que você vai apagar a inscrição eu vou passar para outra olha só a coisa como acontece eu vou passar ou para o fundão ou então para o ERJ ou vou passar para a faculdade pública aí eu falava filha eu sei que tu vai passar né mas deixa eu fazer a inscrição aí para garantir e tal coração apertado garota cheia de prosperidade e alma cara e eu velho no evangelho cara assim meu Deus aprendendo aí ela passou para uma eu fui lá cara fiz a inscrição uau aí fiquei todo bobo né aí passou para outra para Petrópolis Ana pronto também para Petrópolis aí fui lá em Petrópolis vi olhei a cidade aquela coisa toda olhei para a faculdade aí ela pai mas eu só fiz a prova para fazer mesmo filha deixa o papai fazer a inscrição depois tu escolhe cara ela fez para cinco ela passou para tudo e aí no final das contas cara ela falou assim ela ficou no pai onde é que eu vou estudar aí ficou um conflito lá em casa né Ana querendo que ela estudasse na UFRJ porque ela passou para a UFRJ e eu querendo que ela estudasse na UERJ porque ela passou para a UERJ aí Ana não mas eu fiz odontologia nessa faculdade eu gosto não mas aí aí ficou aquela coisa toda e ela escolhe o que eu estou dizendo para você eu não estou querendo aqui jogar minha filha para cima não muito pelo contrário eu quero abrir para você uma fragilidade que eu tive porque eu não estava com a mesma fé eu não tinha a mesma prosperidade alma e aprendi com ela eu quero dizer em especial para vocês que são jovens para vocês que são da juventude para vocês que são jovens que é possível você precisa acreditar se mover em fé você tem promessas que vão afetar diretamente a vida de vocês essa é uma é uma área eu queria trazer isso e ela está ali me ouvindo está se formando esse ano e me ajudou nessa palavra porque eu pedi para ela falei Vitória me ajuda aí confere aqui eu vou falar essas coisas que está certo isso ela falou tá tá bom aí depois mas não é fácil pessoal porque depois de alguns anos três anos depois eu vivi essa mesma experiência com a Natália e foi a mesma novela só que a Natália não queria fazer o ERJ ela queria fazer o FRJ aí ela começou a fazer a prova Fundação Getúlio Vargas aí ela passou eu falei graças a Deus aleluia vou segurar uma já está se a outra não entrava se dá ruim eu fui lá ela pai eu não quero estudar nesse lugar e no final das contas ela fez e conseguiu passar para onde ela queria e mais uma vez eu fiquei Deus caraca eu estou tomando bolada das minhas filhas eu tinha que ensinar essas meninas eu estou sendo ensinado por que eu estou falando isso para vocês pessoal porque eu sou frágil igual a vocês eu sou humano igual a vocês e às vezes não é fácil a gente olhar a gente pensar é muito fácil a gente olhar o outro e falar assim cara ele podia ter feito isso ele podia ter feito aquilo não precisava estar sentindo isso ou aquilo mas é gente tem alma sente interessante que tudo começa na nossa alma a alma é a sede dos nossos pensamentos os pensamentos eles vão gerar as nossas ações aquilo que nós falamos aquilo que nós fazemos os nossos comportamentos as nossas reações as ações vão gerar hábitos nas nossas vidas e os hábitos vão direcionar o nosso destino agora quando e onde tudo começou nos nossos pensamentos tudo começou na nossa alma portanto é importante que a gente entenda que existe uma necessidade da gente prosperar como falei com vocês João não chega para Gaio e fala Gaio olha só é vontade de Deus que você seja próspero na sua alma de forma explícita mas quando a gente olha o contexto da palavra de Deus a gente percebe essa mensagem a Bíblia diz que Deus se agrada da prosperidade dos seus filhos você diz amém e se você é filho de Deus diga amém cara Deus se agrada da tua prosperidade e Deus quer que você prospere nas três áreas que você tenha prosperidade física emocional e espiritual que você cresça espiritualmente que você prospere e renove a sua mente na palavra de Deus e que você seja são Jesus cumpriu essa obra redentora por cada um de nós e por conta dessa temática eu queria para ficar mais claro mais fácil mais objetivo com vocês eu queria apresentar sete pontos sete princípios bíblicos que poderiam ser muito mais foi os que Deus vinha trazendo ao meu coração no momento que eu ia trazendo escrevendo essa palavra princípios bíblicos que vão trazer para você uma condição de ter uma alma próspera primeiro princípio que eu quero trazer para vocês creia na cura você diz amém você foi curado por Jesus em todas as áreas você foi curado no espírito você foi curado na alma e você foi curado no corpo creia nisso na verdade a bíblia traz um destaque muito grande para a gente quando fala de cura física Jesus curou aleijado cego curou aquele que não podia isso e aquilo mas Jesus ele trouxe também cura para a gente na área emocional na área da alma e o Duda muito bem falou sobre isso em uma das pregações dele alguns domingos eu estava em João Vila ouvindo a pregação da palavra que o Duda falando sobre essa questão de Jesus no Getsemane curando a nossa alma na cruz ele levou sobre ele as nossas enfermidades mas ali no Getsemane foi o local onde Jesus derramou pela primeira vez o sangue dele e ali você estava sendo curado da sua alma as tensões da alma os conflitos da humanidade a bíblia diz que Jesus chega a falar pai se for possível passa de mim esse cálice de tão angustiado que Jesus ficou naquele momento ele começa a suar sangue ali querido em nome de Jesus você recebeu cura em suas emoções você diz amém nós validamos o médico nós validamos o terapeuta o psicólogo o terapeuta ocupacional mas nós validamos como igreja o sacrifício que Jesus fez por nós e você foi curado por ele você diz amém a bíblia diz para a gente que Jesus chega para um cego que gritava senhor tem misericórdia de mim e aí Jesus chega para aquele homem e fala o que queres que eu te faça aquele homem precisava de muito mais coisas além de ser curado da sua visão aquele homem precisava de perdão aquele homem precisava de salvação aquele homem talvez tivesse e eu creio várias sequelas emocionais pelo tempo que ele foi acometido por aquela enfermidade que precisava também ser curado e eu creio que Jesus curou juntamente com a cura física Deus deu cura emocional para aquela pessoa Jesus retirou-se para orar ele assumiu a nossa posição Jesus se fez humano por nós para que eu e você pudéssemos ser feitos ou seja usasse da divindade dele Jesus se fez humano assumiu nosso lugar como humano para que nós pudéssemos ser como ele diante do pai divinos santos depois segundo ponto que a gente vai falar aqui escolha a vida segundo ponto e a bíblia diz para a gente eu vou ler dois versículos contigo o nosso Deus é um Deus de vida você diz amém nosso Deus não é um Deus de morte nosso Deus é um Deus que ama a vida desde o antigo testamento deuteronômico capítulo 30 verso 19 a gente vai ver escrito dessa forma hoje lhes dei a escolha faça a escolha entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição agora chama os céus e a terra como testemunha da escolha que vocês fizerem e Deus fala escolham pois a vida para que vocês e seus filhos vivam Deus é um Deus que ama a vida Jesus vem dizer para a gente o ladrão vem para roubar matar destruir mas eu vim para que vocês tenham vida vida em abundância o nosso Deus é um Deus de vida que ama vida nosso Deus não é um Deus que ama a morte não ama a falência o nosso Deus o seu Deus é um Deus de vida e se você crer nisso diga amém terceiro aceite sua nova identidade em Cristo ter uma alma próspera vai exigir de você que você aceite a sua nova identidade em Cristo plena aceitação daquilo que Cristo já te formou já te fez já já te levou é uma condição aceite algumas pessoas resistem contra isso e não aceitam mas eu quero dizer para você essa noite aceite a sua nova identidade em Cristo quando Deus olha para você Deus vê alguém santo vitorioso alguém suprido alguém liberto de toda enfermidade alguém amado por Deus um filho amado por Deus alguém perdoado é assim que Deus te vê alguém aceito alguém acolhido é assim que o Pai te vê quando ele olha para você ele vê alguém dessa forma então aceite a sua nova identidade se as suas emoções tentarem te levar a um ambiente diferente a algo diferente te mostrar algo diferente rechace isso em nome de Jesus que se não é para você cara às vezes a gente é tentado as nossas emoções tentam nos distrair cara e tiram do lugar que Deus nos colocou tentando nos levar para um lugar que não tem nada a ver conosco que às vezes a gente vai querido em nome de Jesus viva a sua nova identidade em Cristo e diz amém quarto ponto que eu vou colocar para você renove sua mente na palavra romantos capítulo 12 verso 2 vai dizer e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente tenha sua mente transformada pelos princípios da palavra de Deus os princípios da palavra de Deus são princípios que vão gerar vida na tua vida são princípios que vão gerar esperança são princípios que vão te fazer olhar e perceber que a vida vale a pena são princípios que você vai falar cara Jesus se entregou por mim ele me ama eu tenho uma vida eterna eu tenho direitos em Cristo Jesus de ter uma casa abençoada uma família abençoada Jesus se entregou por mim para que eu pudesse dar certo falência anão é para você guarda isso no teu coração dê sempre a tua vida a vitória você é mástico e vitorioso em Cristo Jesus você diz amém é aleluia mas por que que esse conflito acontece gente a salvação é um ato instantâneo quando nós nascemos de novo o espírito é novo a gente passa a ser templo do espírito santo como João Emílio falou hoje de manhã o espírito santo passa a habitar em nós mas a nossa mente a nossa alma os nossos sentimentos os nossos pensamentos precisam ser renovados na palavra de Deus quer dizer você é um salvo nascido de novo mas cheio de arquivos velhos na sua alma gatilhos maneiras de você ser que precisam ser restaurados e renovados na palavra de Deus e aí você entra num processo não haverá prosperidade de alma se não houver renovação de mente não haverá prosperidade de alma se não houver renovação de mente quinto item esteja aberto a boa perfeita e agradável vontade de Deus para tua vida esteja aberto da mesma forma que você precisa se abrir da sua nova identidade esteja aberto eu volto a esse versículo de 15 não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem então a boa perfeita e agradável vontade de Deus a gente só vai experimentar na plenitude a boa perfeita e agradável vontade de Deus no momento em que nós renovarmos a nossa mente essa é uma condição você como bebê espiritual recém-nascido em Cristo tem direito a tudo a mesa está posta mas o acesso ele vem em função disso você vai renovando a sua mente e você vai experimentando não abra mão do que já é teu não se coloque num lugar de vítima não se coloque num lugar de falência não se coloque num lugar de que está tudo perdido não, muito pelo contrário permita-se renovar pela palavra de Deus e acesse a boa perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida de repente você está até passando por um momento ruim mas eu quero dizer para você em nome de Jesus Deus tem uma vontade boa perfeita e agradável para a tua vida você diz amém? Aleluia Glória a Deus Sexto item mantenha a expectativa de coisas boas Elpis 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 Esperança de coisas boas Imagine todas as coisas boas que Deus planejou para você quando você tiver um momento de crise faça esse exercício Imagine o quanto que Deus tem de coisas boas a seu respeito quanto que ele planejou de coisas lindas e preciosas para você se enche de help se enche de esperança uma das razões que faz com que a pessoa entende quanto a sua própria vida é a falta de esperança a pessoa não tem esperança a pessoa não consegue ver além enche-se daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito mantenha a expectativa de coisas boas e o sétimo item eu coloquei para você é o tema é o lema do setembro amarelo do ano de 2023 se precisar peça ajuda se precisar peça ajuda e aí eu pensei aqui cara o que eu vou botar isso aqui eu tirei o tema da campanha vou botar aqui como item da palavra e eu lembrei de Jesus falando comigo e com você cara está cansado vinde a mim Mateus capítulo 11 todos os que estão cansados esgotados sobrecarregados e eu vos aliviarei Jesus falando para você a palavra de Jesus para nós tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma para a vossa alma para a vossa alma querido a gente está falando que Jesus está disponível para você Jesus quer te acolher Jesus quer te abraçar você não está sozinho cara você é amado por Deus você é amada por Deus você que me ouve na internet eu fiz um exercício essa semana eu fui almoçar com um homem aqui da igreja e até que é psicólogo e a gente até abordou esse assunto não fui exatamente para esse assunto mas a gente abordou esse assunto e aí eu fui e ele falou cara eu participei de um de um trabalho muito bacana que eu nem sabia que existia isso chamado CVV e tem um número de telefone que você liga a pessoa te atende a pessoa é isso mesmo? CVV? a pessoa a pessoa te atende e ele falou é centro de valorização a vida é isso? é isso aí centro de valorização a vida você liga para esse lugar não estou fazendo propaganda número 188 mas não você liga para lá e ele falou eu trabalhei lá durante um tempo você é treinado para isso e aí eu falei cara eu vou ligar para lá ele falou você vai ligar a pessoa vai falar assim olá centro de valorização aí vai ficar te ouvindo a pessoa é um bom ouvinte e tem pessoas que só precisam ser ouvidas e eu liguei para falar eu liguei para lá fiquei na fila você é o 25º você é o 25º você é o 23º chegou a minha vez aí eu cheguei para a pessoa que me atendeu eu falei assim olha eu não estou ligando porque eu estou me suicidando eu estou ligando porque eu estou feliz pelo trabalho que você está fazendo aí do outro lado alguém e aí a pessoa ficou calada pensei que ela esperasse que ela falasse alguma coisa obrigado a pessoa ficou calada a pessoa não falou nada e eu falei meu nome meu nome é Jorge eu cara aí a pessoa me ouvindo eu falei pô será que tem alguém me ouvindo eu falei 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 a pessoa não se identificou e no final eu estava assim cara não é possível esse negócio não tem ninguém me ouvindo lá aí eu acabei de falar aí a pessoa falou assim eu posso ajudar em alguma coisa mais ela falou isso aí eu falei pô pelo menos me ouviu cara mas eu estava tão alegre gente eu estava feliz porque eu confesso para vocês que durante essa semana eu fiquei com o coração apertado durante essa semana eu orei pelas pessoas durante semana o Espírito Santo me levou a pensar a pensar sobre esse assunto e talvez muito em cima da pregação do pastor João Emílio cara como que eu posso ajudar essas pessoas como que eu posso ser um canal de bênção como que eu posso ser o templo vivo do Espírito Santo na vida dessas pessoas porque pessoas precisam de nós e não tenha dúvida pessoas aqui na igreja precisam de nós às vezes a gente vê pessoas de todas as idades essa coisa de você ser um pastor às vezes te permite ouvir pessoas e você tem pessoas mais maduras menos maduras jovens e eu vejo que até as crianças não é pastora Neiva pastora Neiva tem sido um instrumento de Deus nisso eu vejo crianças sendo assistidas crianças sendo abençoadas crianças sendo ouvidas por conta de situações das mais diversas possíveis que não vem o caso aqui de repente você nem imagina mas existe um povo que precisa disso eu quero dizer pra você querido, querida em nome de Jesus Deus comprou pra você te deu em Cristo Jesus a condição de ter uma alma próspera você diz amém? a Bíblia vai dizer pra gente Jesus sem antídoto pra gente evitar a ansiedade ele vai falar lá em Mateus capítulo 6 olha não andem ansiosos com coisa alguma cara vocês estão vendo as flores do campo vocês estão vendo né essas coisas cara eles não não fazem nada eles simplesmente são providos por Deus as coisas vão acontecendo as vestes de Salomão meu Deus cara esses lírios são mais lindos Salomão com toda a sua glória não conseguiu fazer melhor do que Deus fez por esses lírios que hoje estão aí amanhã não estarão mais a gente pode o que que eu posso fazer por você eu tenho brincado com a Carla nesse mês aí eu falo assim a Carla agora virou blogueira brincando com a Carla ela fica não sou blogueira não porque ela começou a postar uns vídeos sobre esses assuntos e eu falei cara virou blogueira como é que virou blogueira agora mas me chamou atenção pra isso eu falei eu não curto esse tipo de vídeo não não é o conteúdo que eu curto mas eu cara eu fui alertado pra isso fui começar a entender um pouquinho mais sobre isso Paulo da mesma forma ele nos instrui não andem ansiosos olha não andem ansiosos por coisa alguma antes sejam conhecidas por Deus as suas petições Pedro vai dizer pra gente lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós se precisar peça ajuda e aí eu quero trazer pra você pra finalizar o meu último versículo aqui é um versículo de segunda Timóteo apóstolo Paulo estava preso já no final da sua vida as coisas estavam não tão bem pra Paulo Paulo sabia que ia morrer que ia ser sacrificado Paulo tinha essa percepção e ele estava no ambiente e ele fala o seguinte olha todos me abandonaram eu fui abandonado por todos só o senhor esteve comigo Timóteo cara vem logo só Lucas está comigo traga Marcos com você porque ele me é útil ao ministério quando você vier traga a minha capa os meus livros especialmente os meus pergaminhos ele fala pra gente aqui segundo Timóteo capítulo 4 mas eu quero dizer pra você que Paulo perceba uma coisa primeiro Paulo chama as pessoas ele não pediu o primeiro livro ele não pediu o primeiro pergaminho primeiro ele falou assim cara traga Marcos eu preciso dele ele vai me ser útil pessoas são mais importantes do que as coisas e de repente você pode ajudar alguém você é importante esse é o princípio do reino se precisar peça ajuda eu quero finalizar dizendo que Deus tem prosperidade pra tua vida hoje Deus tem uma alma próspera pra tua vida hoje eu quero terminar fazendo uma oração contigo nessa noite e você não se preocupe que eu não vou te causar nenhum constrangimento eu não vou chamar você que precisa ser curado de depressão ou de ansiedade ou você que está sendo acometido por algo que a gente falou aqui eu não vou chamar você mas eu vou chamar você que diz assim é um convite pra todos nós cara eu quero ter uma alma próspera eu quero ter prosperidade de alma eu entendo que Deus me deu essa condição que biblicamente falando ele pode fazer um milagre na minha vida você pode estar com uma patologia explodindo hoje dentro de você e a gente já falou aqui dos médicos dos terapeutas mas nós cremos no milagre em nome de Jesus a palavra de Deus fala isso pra gente e eu quero convidar você você que diz pastor eu quero eu preciso desfrutar dessa prosperidade de alma no meu hoje eu quero melhorar nessa área eu quero te chamar aqui a gente vai orar por você em nome de Jesus seja você jovem seja você adulto solteiro casado eu queria convidar você aqui a gente está em família a gente está em casa você não precisa ter vergonha se o Espírito Santo falou contigo não é o pastor Jorge que está falando se o Espírito Santo falou contigo eu quero orar por você e você pode ter liberdade de chegar aqui à frente nesse momento em nome de Jesus aleluia amém alguém amém 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 é isso aí é isso aí é isso aí amém cara deixa eu pedir João Bené pastor Ronaldo pastora Neiva Leandro Carla cara vem cá vamos abraçar essas pessoas aqui a gente pode orar com eles a gente pode acolher esses queridos em nome de Jesus e interceder com eles aleluia Pai Pai em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus nós te pedimos meu Deus que o teu Espírito Santo seja aquele que trate com cada alma com cada coração com cada pessoa nós queremos que não apenas essas pessoas mas muitas outras pessoas que de repente nos ouvem pela internet estão sendo alcançadas pela tua palavra nós liberamos uma palavra de bênção uma palavra de vitória uma palavra de cura uma palavra de libertação uma palavra de ânimo renovado uma palavra ó Deus que vivifica as pessoas nós fazemos isso Pai liberamos ó Deus a cada um desses queridos que hoje estão aqui dizendo eu quero eu preciso eu necessito Deus que haja um derramar do teu Espírito Santo que haja cura que haja libertação que o teu mover possa chegar na vida de cada um desses jovens eu quero orar por esses jovens Pai a nata da tua igreja ó Deus aqueles que nós estamos recebendo crescendo para levar a igreja a frente sobre cada homem sobre cada mulher sobre cada um ó Deus que se encontra nesse momento nós queremos ó Deus profetizar a bênção do Senhor e profetizar uma alma próspera nós não abrimos mão disso queremos que a nossa alma Pai da mesma forma que o nosso Espírito esteja alinhado com a tua vontade com a tua palavra com aquilo que tens para cada um de nós Deus muito obrigado pelo teu Espírito Santo obrigado pela tua presença nesse lugar Aleluia amém amém que a tua